A ideia do senador Blairo Maggi, que deu início à instalação dessa comissão, e do ministro Mauro Campbell, que vai ser o grande condutor desse trabalho, é de melhorar as relações do cidadão com a estrutura burocrática do Estado brasileiro. E desse modo, de alguma forma, diminuir em traves a criação e extinção de empresas, o relacionamento do cidadão com os seus próprios direitos, os pedidos de informação, pedidos de documentos. A simplificação de procedimentos, que é algo que impacta no custo do Brasil e que tem uma função muito importante para que a economia se desenvolva. Inicialmente é interessante fazer um mapeamento de onde estão exatamente os gargalos que dificultam a relação do cidadão com a administração, pensando em relação a procedimentos mais dificultosos e espaços que distanciam ou dificultam o acesso do cidadão aos procedimentos. Isso é uma perspectiva de aproximação do cidadão com a administração. Há os aspectos também relacionados a empresas e facilitação do setor econômico e desenvolvimento do setor econômico também a ser identificado. Isso ganha todos. Ganha o Estado, que haverá receita, receberá receita mais rapidamente, e ganha também os cidadãos e as empresas, que terão algo mais previsível, menos sujeito a brigas administrativas e judiciais. Legenda Adriana Zanotto